É meu amigo, é o seguinte, se você faz freestyle, você conhece talvez o TH, do Rimas Elaboradas Mas se você não faz e você gosta de ver aquela rima que toca na ferida, é aqui o lugar certo que você clicou O mesmo dedo que toca na ferida é o dedo que você dá o like aqui pra gente E se você quiser deixar um comentário, também podemos mandar um salve pra você no próximo vídeo É só deixar seu nome aí, beleza? É meio chato né véi, quando você tá naquela situação rimando e aí o cara vai e solta uma rima pessoal né véi Tipo aquela rima que machuca né véi Mas os MCs não tão nem aí não, as vezes eles soltam mesmo Acho que o MC da inspirou muita gente, não é mesmo? Com o dedo na ferida Muito obrigado aí pela participação de vocês, bora de vídeo que é nóis Você tá ligado meu truta Da última vez é só lá do pé, só que esse cara aqui fala demais, hoje eu tô pra conquista a galáxia, é o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende, cê tá ligado, tá dando trabalho, você só quer like, se quiser trabalho, vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho, eu fiz mais de meu nome, ele disse a revolta dos Jedi, dá mais pra vingança dos clones Então, o campeão pode tentar, é o homem, Luke Skywalker, eu sei meu lugar É a revolta dos clones, agora ele perde no... Eu entendi essa função, essa técnica em somação, por isso que agora mano eu te digo na discussão É muito engraçado, eu te digo na função, falou que eu sempre perdi, cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar, eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão, cadê o MC? O presente tá do lado, mas o futuro tá aqui O presente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o MC Você é o futuro, então é coerente Então olha no meu olhos, que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente, demorou mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente, mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha esposa Conte, 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 conte Ei, 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 ei! Dois, um, um, um Eu já perdi na semana passada por isso que agora eu vou te explicar Fazer palamentos aqui, vocês sabem que não sabem de eu, vamos de um azar Eu quis sua parte e eu tava nas suas contas Agora eu tô na pente que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu ponteiro e pergunta quantos tentaram Vem ó direta Vem, v現在 Vem, v once Vem, v once Vem véi Vem Vось V whom Tentaram ir te bater Por isso aqui já não viu Vorismana aqui no trap yum pm pm Rudy Perguntar quantos fizeram Isso cê não viu Eu não ligo pra quem pensou Por quê nem visível seguir E agora eu tô nessa mina na roda Não posso nem ser mais feliz que isso já te incomoda Pô, segura a onda, por favor, volta pra sua casa Sinceramente, pega sua bolsa e vaza É o cristo da gastação que perde toda vez Mas saiba que fui eu que ensinei seu ex Entendeu o bagulho, não moral, não desmerece Falando do seu ex, agora fortalece Que você não calma Não tô falando putaria, eu tô na calma Você pegou a visão, né? Não, moleque É por causa do seu ex mesmo que geral te conhece Toda a minha postura, e você ainda diz que representa a cultura Esse nome é o ex, que mentira agora Vou explicar, o Mike tá famoso Esse fracassado não saiu do mesmo lugar Toda vez que tá frita, eu vou explicar agora Meu mano, no freestyle, cê sabe, não elabora Como que o Christian não elabora Ele ficou famoso, pegou a sua moça e te jogou fora E o que que você tá reforçando, meu mano? É o que o Christian chega até acabando Ele me jogou fora assim, explicou no sapatinho Eu tive que evoluir, abrir a mente e caminhar com meus pessoazinhos Só que meu pulmão, mas Cê até falou que cê não tinha coração Até cê pagou de pai, eu entendi aqui, irmão Mas tá tudo bem, a fé de Daniel tá aqui Eu tô na cova com os leões, mas nenhum pode me atingir Demorou, só que esse que é o problema Sem maldade você fica aqui nesse dilema A meta não é te atingir, é acabar com o sistema Vermes e leões e vem no mesmo ecossistema Tchau Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar Porque nessa selva eu sou o leão de judá Parceira O pique planeta dos macacos, César em missão de paz O gorila saiu da jaula e libertou seus animais Eu vi vários entregar o pé e se ferrar na periferia Onde o leão de judá vira hiena de judareia Tá entendendo, fruta? Escuta o cria Até porque nós quem faz o papo, periferia Olha só que eu mando na concentração Pra você entender, olha só que essa é minha missão Eu vou rir igual a hiena Derramo meu suor Até porque quem ri por último sempre vai rir melhor Cê tava rimando ali com a ravena Cê veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica atrás Protegendo todo o restante da alcateia 3, 2, 1, rima Primeiramente o macho alfa Só que agora você vai perder Vai embora animal da minha frente Na sua alcateia o macho alfa não é você Salve parceiro, agora você que tá emocionado O feitiço virou contra o feiticeiro Não aprendeu a contar Demorou, só faltou você entregar uma rima E você conseguir fazer a favor Por isso que cê tá perdendo E agora eu tô te batendo Tô espancando o salvador Sério mesmo que cê quer pagar de macho alfa Você tá rocando, mas cê tá de brincadeira Mas João é o que fica atrás assistindo Ou é o que bate de frente Derruba a matilha inteira Tá ligado meu parceiro? 3, 2, 1 Derruba a matilha inteira Isso que eu falo perante ao povo Vou derrubar a matilha inteira E vou começar com o filhote mais novo Jani, já vi várias batalhas à toa Com certeza é isso em Deio E quando eu pesquisava eu achava Esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi Tu é igualzinho no vídeo Essa é a parada No vídeo tu é feio Pessoalmente você não mudou nada Calma, no improvisado Que a última eu vou imitar uma gafa Falar nada com nada e terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto você não Chegou falando que eu sou feio Aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas Do Johnny Eu até viria uma batalha sua Mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar só que entra gente Eu nem te conheço Mas você é muito feio pessoalmente Aí Johnny Você não me conhece Mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso Pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada Que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano Tu eu vacilou Mas pra poder mostrar que você é bom Você não precisa bater em famoso Só mostrar que você é bom Bateu pra caralho Você tá ligado meu parceiro Que sua casa cai Chegou aqui e falou É, não tem quem, não tem quem É aqui eu tenho sete anos de maitai Eu loucionei aí Isso é batalha de rima Pra mim do Nézadás Tu tem sete anos de maitai Eu tenho mais de dois mil Títulos de rima Fala pra mim Tem que vale mais Tô improvisando E o rosto aparece Duas mãos rezando Se liga meu mano Eu tô me cansando Tá ligado Eu tô me cansando Eu tô me cansando Quem me gastar olha-se infeliz Fez duas mãos rezando Ficou com dois nariz Aê meu mano Tô diga escando Eu sou verdadeiro Nem precisar de dar tela Se você tiver chegado certo Ok Tá ligado Ei, ei, ei Eu rimo tempo inteiro Até porque eu rimo sem breve Tirei uma foto de uma cratera Pro Johnny era igual uma selfie Era igual uma selfie Sabe ser afaco Meu mano No que merece Deixa eu te falar Fica jogando o nariz Minha cara esquivou Tendo que voltar Tá ligado? Eu vou você atacar Tu tava na obra Tu não é pistaleiro Porque tua cara Parece uma colher de pedreiro Tá ligado meu mano Eu sou o GNMC E vou chegar somando Eu vou tomar até a breja Já que eu sou o pedreiro Então a luva Receba Ok, ok Se tu fosse luva de pedreiro Até no seguro Tu falaria Receba O mais feio do mundo Hoje a nossa lista do salve Está boa demais Porque mano Pra ser um dos três escolhidos É assim meu amigo Quem pode, pode Pode crer que o primeiro salve Por conta disso Vai ser pro Jorge Tá louco véi É muito bom A gente sente assim Na energia Aquela coisa bela Por isso que depois O Jorge O salve vai direto Pra Marcela Muito obrigado Por acompanhar O nosso canal Tem gente que não perde Um vídeo nem um dia Fica invicto Por isso que depois Da Marcela O salve vai direto Pro Victor Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima